Ontem à noite resolvi escrever Alguns versos pra cantar para você Declaração em forma de canção O que estou sentindo não dá mais pra esconder Fico feliz quando você está presente Sinto saudade quando você vai embora Já sou maduro, estou certo do que eu sinto Ouça doçura o que eu vou te falar agora Já não dá mais pra esconder o que eu sinto Cada dia que passa fica mais difícil ainda Todos percebem quando olho nos teus olhos Fico igual os girafares quando vê dona Florinda Já estou te amando, espero ser correspondido Pra te conquistar eu toco qualquer parada Não quero mais ser só o seu ficante Daqui pra frente seja minha namorada Não quero mais ser só o seu ficante Daqui pra frente seja minha namorada Você me conquistou com seu jeito de olhar Desciou a minha boca no seu jeito de beijar Despertou o meu amor com sua forma de amar O resto da minha vida com você quero ficar Você me conquistou com seu jeito de olhar Viciou a minha boca no seu jeito de beijar Despertou o meu amor com sua forma de amar O resto da minha vida com você quero ficar Já não dá mais pra esconder o que eu sinto Cada dia que passa fica mais difícil ainda Todos percebem quando olho nos teus olhos Fico igual os girafares quando vê dona Florinda Já estou te amando, espero ser correspondido Pra te conquistar eu toco qualquer parada Não quero mais ser só o seu ficante Daqui pra frente seja minha namorada Não quero mais ser só o seu ficante Daqui pra frente seja minha namorada Você me conquistou com seu jeito de olhar Viciou a minha boca no seu jeito de beijar Despertou o meu amor com sua forma de amar O resto da minha vida com você quero ficar Você me conquistou com seu jeito de olhar Viciou a minha boca no seu jeito de beijar Despertou o meu amor com sua forma de amar O resto da minha vida com você quero ficar Você me conquistou com seu jeito de olhar Viciou a minha boca no seu jeito de beijar Despertou o meu amor com sua forma de amar O resto da minha vida com você quero ficar Você me conquistou com seu jeito de olhar Viciou a minha boca no seu jeito de beijar Despertou o meu amor com sua forma de amar O resto da minha vida com você quero ficar O resto da minha vida com você quero ficar Despertou o meu amor com sua forma de amar